Aula número 11.489 Como surge o ovo frito? Veja que animal singular! Vamos aprender um pouco mais sobre ele. Galinha, galos galos domésticos. Olha o que nossa amiga deixou pra nós. Ovo. Primeiramente, vamos ver se não há nada de estranho dentro. Agora você vai precisar de fogo ou alguma fonte de calor. Sal a gosto. E voilá, aí está o nosso ovo frito. Até a próxima aula. Tchau!